Inscrição do SISU 2017, veja como se escreve. Inscrição do SISU 2017. Com a realização do Enem, se aproximando já, começa as buscas de informações por parte do estudante que se mostra bastante ansioso nesta época do ano, com a chegada dos exames e o anseio em realizar as provas e tirar uma boa nota para ingressar em uma universidade pública. Milhares de brasileiros estão preparados em cursos intenso, pagos e gratuitos para as provas, que acontecerão nos dias 24 e 25 de outubro. No ano de 2016, a edição contou com 2 mil registros históricos. A taxa de inscritos, que superou o número do ano passado, batendo 8 milhões, 7 milhões de brasileiros e o maior até então perdido a taxa de inscrição, sendo o valor de praticamente o dobro da edição passada, de 62 reais. Entretanto, a chegada dos exames e a grande maioria dos estudantes já estão prontos para aplicar o que estudaram nos exames e assim conseguir uma boa nota para realizar sua inscrição no SISU, garantindo assim a ultrapassar a nota de corte e ingressar no curso desejado. Veja os artigos a seguir, segundo os passos para essa etapa e garantir uma vaga em suas melhores universidades do Brasil e conclua sua graduação.